Oxi, meu amorzinho tá me ligando, entendei. Hello! Oi, meu amor. Eu preciso muito falar com você. Oxi, o que acontece? Vem aqui no pier. Hum, tá bom. Tô indo. Ligou na minha cara ainda. Oi, minha viada. Oi, meu amor. Como que você tem capacidade ainda de chegar assim, oi, meu amor, na cara de pau? Como assim? Como assim? Eu já fiquei sabendo de tudo. Já me contaram tudo o que você anda aprontando. Oxi. Como assim, vida? Tudo o quê? Não tô entendendo. Como assim? Para de se fingir, velho. Tentei ligar mais cedo pra você. Tava dando fora de área. Eu tô ligada já ao que você anda aprontando. Fica aí fingindo que nem tava por aí, mas tava. Eu acho que você tá se confundindo, vida. Tenho certeza. Não tô me confundindo. O que tá acontecendo? Não tô entendendo. Me contaram que viram uma menina dentro do seu carro chamando você de amor e você chamando a pessoa de vida. Tá doida, vida? Não, aí você tá moscando, de verdade. Não tem... Eu não tô nem um pouquinho doida. Não coloquei ninguém no meu carro. Ninguém. Ninguém tava no meu carro. Para de ser falso. Para de pedir de... De tom, mas não aconteceu nada. Não sei nem o que você tá falando. Aconteceu sim. Viram? Viram? Viram o quê? Você vai ficar acreditando no que os outros estão falando? É isso. Você acreditando no que os outros falam e eu que sou seu namorado, você não acredita. É os outros que é a verdade. Pelo menos os outros vêm e falam as coisas pra mim. Não fica aí de segredo. Não tá acontecendo nada. Se tivesse algo, eu tinha te falado, pô. Ah, se tivesse, eu não acredito nem um pouco na sua palavra. Você se finge muito, velho. Que isso, mano? Nossa, eu já tô enjoada. Eu já tô enjoada. Toda vez desse jeito. Mas o que tá acontecendo, pô? Não adianta nem vir atrás de mim, beleza? Oxe, mas o que eu fiz, amor? O que você fez? Você sabe muito bem. Fica aí de conversinha de papo. Mas eu não fiz nada, mano. Mano. O que que tá acontecendo, cara? O que que tá rolando? Não, deixa eu ligar pra ela. Mano, não quer nem me atender, mano. O que tá acontecendo, cara? Mas eu não fiz nada. Mas eu tô falando, cara. Eu já tô falando, cara. Obrigado.